Em 2016, no campeonato da Europa com o avanço dos jogos, eu lembro-me de ter chegado ao campeonato da Europa e ir como candidato a ser campeonato da Europa. Só que as coisas saíram ao lado, porque não tive a humildade de perceber que, como eu, os outros atletas também se preparam e também têm objetivos. E acabei por nem sequer ir à final e pensei, bem, acabou-se, não vou competir mais porque não quero mais, acho que chegou o limite. E daí um mês faltava, eram os jogos, os Jogos Paralímpicos do Rio e deu-me uma grande lavagem cerebral do meu treinador, a quem agradeço, porque nunca desistiu, nunca desistiu de mim e disse que eu era capaz porque eu era forte e as coisas nem sempre correm bem, mas eu tinha potencial, eu tinha capacidades e cheguei aos Jogos e brilhei, brilhei, andei como nunca, foram recordes pessoais e foi uma competição em que me soube como nunca, como nunca me tinha sabido antes, em 11 anos de carreira e vai-me ficar para sempre na memória. Ao longo destes últimos 10 anos, sempre pude contar com a equipa técnica, a direção do Comitê Paralímpico de Portugal, porque 10 anos é uma vida e durante 10 anos passaram-se muitas coisas, muitas coisas boas, umas coisas menos boas e sempre tive o apoio do Comitê Paralímpico e isso eu nunca esquecerei aos seus presidentes, a toda a sua equipa técnica e gostava de desejar por estes 10 anos um feliz aniversário ao Comitê Paralímpico de Portugal e que mais 10 anos, mais 20 anos nos esperam com novas coisas boas. Obrigado.